Há algum tempo atrás, nós distribuímos este presente aqui, esse busto do Padre Pio, um mini busto que você encaixa, desencaixa, coloca ele na sua mesa, ele já está bento, do seu lado, pode ficar o Padre Pio, e foi um sucesso, desapareceram os mini bustos, desapareceram. Temos agora mais para poder distribuir, graças aos filhos protegidos do Padre Pio, então, antes de mais nada, entra aqui nesse telefone aqui, liga para o nosso plantão e peça gratuitamente o mini busto e bento já, já pode colocar em devoção. Faz isso agora. O vídeo de hoje é fundamental, importante, nós vamos falar de uma grande revelação, de uma grande profecia que tem tudo a ver com os castigos de Fátima. Muita gente já diz, eles estão próximos, estão muito próximos. Vocês vão ver que estão mais próximos do que qualquer um de vocês pode imaginar. Fica comigo nesse vídeo aqui, que você vai ficar realmente impressionado com o que nós vamos ver aqui, coisas pouco conhecidas, algumas já conhecidas. São revelações do dia 28 de maio de 1958, 10 anos antes da morte do Padre Pio, mas tem tudo a ver com ele, porque o Padre Pio falava muito do triunfo do Imaculado Coração de Maria, e um dia, depois das 18 horas, já contei essa história, ele estava conversando depois do Ângeles com os amigos, com as crianças, etc. Se calcula que isso aí foi mais ou menos, que ano foi mais ou menos, 63, 64. E ele falava a respeito do triunfo do Imaculado Coração de Maria, mas pressupõe que para ter o triunfo do Sagrado Coração de Maria, terá antes os castigos previstos em nosso enfático. Então, eram nesses momentos íntimos com o Padre Pio que saíram umas coisas preciosas, e nós vamos ver não só dele, mas tem outras profecias. Então, numa dessas tardes, um senhor lá pergunta para ele assim, quando é que vai ser o triunfo do Imaculado Coração de Maria? Pressupondo o castigo, né? Vamos ter que esperar muito ou não? Resposta do Padre Pio, nem eu nem você veremos, mas estas crianças aqui verão. Certo? Veja bem, essas crianças eram filhos daquele grupo de amigos íntimos do Padre Pio, e tinham, na época, cerca de 10 anos de idade. Fazendo um cálculo muito simples e rápido, não é difícil refletir que se por volta de 1963, 1964, essas crianças tinham cerca de 10 anos ou um pouco menos, hoje elas devem ter por volta de 68. Estão com a minha idade, mais ou menos, né? Eu sou um pouquinho mais velho. Bom, se a previsão estiver certa, e a gente conhece que Padre Pio nunca errou nas previsões que fez, o triunfo do Imaculado Coração de Maria está para chegar, mas antes vai ter o grande castigo. Salvaria, caríssimos irmãos da grande família Regina Fide, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutigues, este é o programa Padre Pio, e este é o tema de hoje. Nós vamos falar a respeito de profecias e revelações em relação aos castigos previstos em Fátima. Então vamos lá. Este aqui é um texto impressionante, que só pelo título, como vocês viram pelo título do programa também, revela muita coisa. Revelação sobre o grande castigo, a Rússia marchará sobre a Europa. Opa! A Rússia já está na Ucrânia. A Rússia está brigando com outros países, da OTAN, etc. Opa, opa, opa! Isto aqui é importante. Isto aqui foi tirado de um livro chamado, ou de um artigo, Fátima e la peste del socialismo, do Mons. Francesco Espadafora, ou Sor Helena Aiello, que é outra vidente impressionante, que nós vamos ver aqui agora, a monarca santa, a mônaca, não, a monge, é que está em espanhol isso. Em espanhol não, em alemão. Italiano, ai meu Deus do céu, hoje eu estou com a cabeça daquele jeito. Também do Mons. Francesco Espadafora. Então vamos ver, que lendo eu não erro. Durante muito tempo após o fim da União Soviética, em 1991, era razoável pensar que todas essas profecias feitas no contexto da Guerra Fria, ou seja, quando acabaram as guerras da Rússia, foi aquele equilíbrio que ficou entre a Rússia e os Estados Unidos. A gente passou, o São mais velho sabe, a gente sempre pensava, quando é que vai estourar um, joga uma bomba atômica no outro, e daí? O que vai acontecer com o mundo? Bom, então esse é o período da Guerra Fria. Então, durante esse período, era razoável pensar que todas essas profecias feitas nesse contexto não se concretizariam. Está acabando tudo, etc. O mundo está num tempão de paz, afundando cada vez mais moralmente, mas num tempão de paz, num tem guerra com ninguém. teve evidentemente as guerras do Oriente Médio, etc. Mas, enfim, não é uma guerra mundial. E quando se pensava numa guerra entre a Rússia e os Estados Unidos, era uma guerra de porte mundial, de abalar as estruturas do próprio globo terrestre, com bombardeios atômicos. Porém, a guerra da Rússia contra a Ucrânia reacendeu o interesse para aquilo que Nossa Senhora alertou em Fátima. Olha o que Nossa Senhora falou em Fátima. Se atenderem os meus pedidos, se atenderem, condicional, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Olha que barbaridade, hein? Poucas palavras, mas se não atenderem os meus pedidos, se atenderem, a Rússia se converterá. Se não, ela vai espalhar os erros pelo mundo. Espalhou o comunismo. É um erro. Todos os países que são comunistas, vivem sob o jogo comunista, sofrem uma barbaridade. perseguição religiosa. Nós vimos aí agora o caso da Nicarágua recentemente, né? Guerras por toda a parte. Sempre que tem uma guerra, a Rússia está do lado ruim da guerra. Bom, agora, eu sei que há uma discussão muito grande, principalmente na Europa, se fala, não, mas a Rússia está se defendendo, não, mas a Ucrânia não para. Isso não vem ao caso, essa discussão agora não vem ao caso nessas revelações, nessas profecias, certo? Há uma realidade. A Rússia marchou para a Ucrânia e há uma profecia que a Rússia marchará sobre a Europa. Então, foi precisamente para evitar o castigo do mundo por meio da guerra, da fome e das perseguições à Igreja e ao Santo Padre, que Nossa Senhora de Fátima pediu a consagração da Rússia e a devoção dos cinco primeiros sábados. A consagração foi feita recentemente, segundo todas as regras que Nossa Senhora pediu, mas ela já era para ter sido feita muito antes, até porque os erros, os erros da Rússia já se espalharam no mundo inteiro. Bom, se as pessoas não se arrependessem e emendassem as suas vidas, seguir-seiam castigos mais severos. Nossa Senhora avisou-nos das gravíssimas consequências pelo fato desse aviso não ser atendido. Nossa Senhora avisou. Vai ser muito sério se não atender esse pedido. Em 28 de maio de 1958, aparecendo a irmã Lúcia, Nossa Senhora acrescenta 1958, 10 anos do Padre Pio falecer, hein? Uma grande guerra irá eclodir após a segunda parte do século XX. Fogo e fumaça cairão do céu. Deus muito em breve castigará o mundo. Muitas nações desaparecerão da face da terra. As nações sem Deus serão serão flagelos escolhidos pelo Senhor para castigar a humanidade. As nações que vivem no erro, que vivem nos piores regimes possíveis, vai ser eles que vão castigar a humanidade através das suas ideias, seus costumes e tudo. Fora o demônio agindo aí também. as nações sem Deus serão flagelos escolhidos pelo Senhor para castigar a humanidade. O diabo ataca a batalha decisiva contra a Nossa Senhora, provocando a queda das almas religiosas e sacerdotais. É a batalha definitiva do demônio. Nossa Senhora anunciou. Ah, mas ela falou isso na segunda metade do século XX. Bom, a partir da segunda metade do século XX já começou. nós já entramos no século XXI com o funcionato. Para precisar e esclarecer certas passagens das revelações de Fátima, a Beata Helena Aiello, fundadora das mínimas terciárias da paixão, que de 2 de março de 1923 a 1961, portanto, era uma mística, reviveu a paixão de Jesus de forma muito dolorosa e teve revelações privadas que são o esclarecimento do que Nossa Senhora revelou em Fátima. Agora aqui nós vamos ficar com um quadro completo da situação e nós vamos poder, nós vamos ter condições de analisar o noticiário de hoje mesmo, nacional e internacional. na sexta-feira santa de 1960, a Virgem Santíssima aparecendo a esta santa afirmou, o mundo tornou-se como um vale inundado transbordando de sujeira e lama. Vocês discordam disso? Continua, algumas das provações mais difíceis da justiça divina ainda estão por vir. Eu li uma notícia hoje de que já se prevê uma nova pandemia. Como é que já se prevê uma coisa assim? Estranho, mas é o que está, é o que eu li na notícia. Então, quem acha que acabou tudo, tranquilo, podemos passear, viajar, frequentar restaurante, festas, bares, calma, tem mais. as provações mais difíceis da justiça divina ainda estão por vir, antes do dilúvio de fogo, portanto, antes do fim do mundo. Tem gente que diz, não, já vai ser o fim do mundo, não, não é por aí, não. E eu, eu, por muito tempo, tenho aconselhado os homens de muitas maneiras, mas eles não ouvem meus apeiros maternos e continuam a trilhar os caminhos da perfeição. 1960, 1960, Beata Helena Aiello, fundadora das mínimas terciárias da paixão, certo? Ela viveu de 2 de março, não, de 2 de março até, de 23 até 61, ela reviveu a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo em si mesmo. Uma mística, portanto, de primeira grandeza. Então, ela diz, que a Nossa Senhora aparece para lá numa sexta-feira santa de 1960 e diz que a coisa só está começando. Só está começando. E nós temos que nos preparar. Por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui. O que o Padre Pio diria disso aqui? É isso mesmo, é pior, porque o Padre Pio já sabia tudo que ia acontecer. O Padre Pio consta que ele já tinha tido a revelação de tudo que ia acontecer até o final do mundo. portanto, ele tem ideia de que isso, ele concordaria com essas observações, evidentes, são as mesmas profecias que ele fez em diversas ocasiões, mas é muito bom a gente ouvir que Nossa Senhora se manifesta através de outras pessoas também. Então, ela diz, por muito tempo, os homens continuam a trilhar os caminhos da perdição, mas logo serão vistas manifestações aterrorizantes que farão tremer até os pecadores mais obstinados. É aquele que não larga o pecado, aquele que trocou de religião e não volta para a Igreja Católica, aquele que está em outra igreja e vai se perder. São os pecadores mais obstinados, aqueles que não querem saber da revelação da Igreja Católica, quer dizer, que é a Igreja fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, ou que se afastaram, ou que estão levando a sua vida sem religião e aparecem lá no IBGE como católico do IBGE, ou então, nem isso, ele aparece lá como sem religião, parece que já são 10% dos sem religiões, eles vão ver só, eles vão ver só, olha só, manifestações aterrorizantes que farão tremer até os pecadores mais obstinados. Grandes calamidades virão sobre o mundo que trará confusão, lágrimas, lutas e dor. Grandes, isso aqui é o mesmo irmão que está falando, e Nossa Senhora se manifestou para ela, grandes terremotos engolirão cidades e países inteiros, cidades e países inteiros, e trarão epidemias, o que nós falamos agora há pouco? trarão epidemias, fome e destruição terrível, especialmente onde os filhos das trevas estão, ou seja, nas nações anti-Deus, nações pagãs, etc. Eles vão sofrer mais ainda com isso. Se não orarmos, a Rússia marchará sobre toda a Europa e particularmente sobre a Itália. Está aqui, olha, você já não vê esse panorama acontecendo? Vem. Então, o que você está fazendo para enfrentar esse panorama? Ou você vai querer ser pego de surpresa? E agora, o que eu faço? E desaparecendo nações, desaparecendo países, desaparecendo pessoas e o demônio aparecendo na rua, e aí? Ah, meu Deus, tem que procurar um padre, tem que confessar. de cadê o padre? Onde é que vai estar o padre nessa hora? Vai estar tudo um verdadeiro caos. Se não orarmos, a Rússia marchará sobre toda a Europa e particularmente sobre a Itália, trazendo muito mais ruína e destruição. Quando começou alguma coisa com a Itália, você já lembra disso aqui. os governantes do povo não entendem isso, porque eles não têm o espírito cristão e na sua cegueira não vem a verdade. Não preciso nem comentar nada, né? A gente vê grupo do 20, do SIG, dos 20, dos 70, grupo dos BRICS, BRAC, sei lá o quê. Espírito cristão, zero. A hora que começar, eu acho que muita gente vai se converter nessa hora, inclusive. Na Itália, continua a profecia aqui, na Itália, alguns líderes como lobos vorazes em pele de cordeiro, enquanto se dizem cristãos, abrem a porta para o materialismo e promovendo ações desonestas, levarão a Itália à ruína, mas muitos deles também cairão em confusão. Quer dizer, Nossa Senhora vai confundir inclusive os maus. Eles não saberem o que fazer. Imagina, imagina, a hora que se a gente tivesse um momento que a gente visse anjos no céu lutando e aquela luta se aproximando de nós, é um pavor, como é que vai ser isso? Será que eu vou assistir aqui de camarote ou daqui a pouco eu estou envolvido? Daqui a pouco você vai estar envolvido. Propague Nossa Senhora propague a devoção ao meu Imaculado Coração, ao Imaculado Coração de Maria. Por isso que é tão importante a devoção à Nossa Senhora, a consagração à Nossa Senhora, a devoção Imaculado Coração de Maria, a reza do Rosário. Nossa Senhora pediu nas seis aparições, de fato, a senhora pediu rezem o terço todo dia, pelo menos o terço. Continua, até Roma será punida de acordo com a justiça por seus muitos e graves pecados, porque aqui o pecado atingiu seu ápice em Roma. Eu não creio que Nossa Senhora está falando da cidade de Roma, embora seja uma cidade muito corrompida, etc., enfim, como quase todas as capitais do mundo, ou todas, talvez, mas aqui ela parece estar focando mesmo na coisa do ponto de vista da igreja. Ora, ore e não perca tempo para que não seja tarde demais. uma vez que densas trevas cercam a terra e o inimigo está às portas. E na festa do Imaculado Coração de Maria de 1960, deixa eu ver aqui, 1960, a Beata Helena Aiello, ela diz o seguinte, olha só, a hora da justiça de Deus está próxima e será terrível. Tremendos fragelos são iminentes sobre o mundo e várias nações não atingidas por epidemias, fomes, grandes terremotos, furacões terríveis, com rios e mares transbordantes que trazem ruína e morte. Se o povo não reconhecer nesses fragelos da natureza as advertências da divina misericórdia, isso será misericórdia ainda para nós, e para todos. Se o povo não reconhecer nesses fragelos da natureza as advertências da divina misericórdia e não volte para Deus com uma vida verdadeiramente cristã, outra terrível guerra virá do oriente para o ocidente. Meu Deus do céu, é impressionante isso aqui, é de arrepiar, é de arrepiar. eu não conhecia essa Beata Helena, agora fica de olho, né? A Rússia com seus exércitos secretos lutará contra a América, vai invadir a Europa, o Rio Reno que atravessa a Alemanha, a Áustria, etc., o Rio Reno estará transbordando de cadáveres e sangue. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. A Itália também será assediada por uma grande revolução e o Papa sofrerá terrivelmente. Espalhe a devoção ao meu imaculado coração para que muitas almas sejam conquistadas pelo meu amor e que muitos pecadores retornem ao meu coração materno, quer dizer, como forma de ser poupado. E nessas horas, para quem que a gente deve pedir intercessão? Olha, Santo Padre Pio, São Pio de Petreutina que falou tanto sobre isso, primeiro no episódio de quando eu comecei agora esse vídeo, mas existe uma situação em que o Padre Pio falando dos castigos, ele vai falando também disso de cataclismos, fenômenos meteorológicos, etc., só que ele disse que o maior castigo seria o fato de haver duas igrejas parecidas, mas que uma era verdadeira e a outra era falsa. E as pessoas não saberiam, ficaria aquele caos. Será que eu estou seguindo a igreja verdadeira? Será que eu estou seguindo a igreja falsa? Elas são iguais de alguma forma, mas são desiguais de outra? Claro, porque uma sendo falsa, a outra sendo verdadeira, só verdadeira, que diria o conselheiro Acácio, é verdadeira, o resto não interessa. Mas qual é? Essa vai ser a grande provação, segundo o Padre Pio. Não esqueçam disso, não esqueçam disso, porque nós vamos enfrentar esse momento, nós vamos enfrentar essas dúvidas, nós vamos ter que tomar decisões, e se nós não estivermos calcados nos ensinamentos dos santos e dos místicos e das aparições que Nossa Senhora, o Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, tem a respeito dos dias de hoje, os alertas que Nossa Senhora tem feito, se nós não prestarmos atenção, nós vamos ser engolidos nesse caos. Está aí. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, faça o seu comentário, o que você acha disso, e vamos começar uma semana onde a gente comece uma preparação, que de hoje para frente a nossa vida seja uma preparação para esses momentos, que a gente fique continuamente se questionando, fazendo exames de consciência, sabendo o que eu preciso mudar na minha vida para não ser engolido desse jeito. Um vídeo que eu recomendo que vocês assistam, eu vou deixar aqui no link, na descrição, é um vídeo chamado Quando Virão os Castigos de Fátima? É um vídeo que completa muito esse Padre Pio falando. Está aí. Todos os que colocarem comentários no vídeo de hoje terão seus nomes e suas intenções incluídas na missa do dia 23 de setembro, festa do Santo Padre Pio, que missa é essa que vai ser realizada às 12 horas, é um sábado, na Venerável Hora Terceira do Carmo, aqui em São Paulo, Avenida Arranjal Pestana, 230. Eu conto muito com vocês. Aliás, vamos pedir nessa missa, essa intercessão do Padre Pio, para nós suportarmos o que vem por aí. Vamos pedir isso. É importantíssimo. Já vamos pedir na nossa Ave Maria de hoje também, nessa intenção, porque o que vai ser de cada um de nós, nossos filhos, netos, parentes, pai, mãe, tio, tia, como é que vai ser isso? E nós temos que alertar todo mundo. Continuamos com a campanha dos Santos Anjos, agora, graças ao Sr. Antônio, que eu contei outro dia, nós já podemos partir para a meta dos 50 mil livretos. E daqui 15 dias, mais ou menos, já estão prontas os novos livretos que nós já pudemos encomendar, graças a essa generosidade. E com isso, nós vamos começar a distribuir gratuitamente no canal. Mas, hoje, por enquanto, olha o que nós estamos distribuindo aqui, aquele mini busto do Padre Pio, olha só, que bonitinho, para você colocar em cima da sua mesa, ficar perto de você. E ele vem numa embalagem fantástica, ele vem numa embalagenzinha muito bonita, ele vem desmontado, e aqui vem as instruções para se montar, etc. Olha, ligue agora para esse número que está aparecendo aqui, peça já. O que mais você pode fazer? Filho protegido do Padre Pio, não precisa fazer o que eu vou dizer agora, mas você que não é filho protegido do Padre Pio, lembre-se de telefonar, mesmo que você não queira um mini busto, não queira nada, lembre-se de telefonar para ser incluído na missa do dia 23, colocar as suas intenções nessa missa. É muito importante, é muito importante. Outra coisa que eu queria pedir encarecidamente, não me levem a mal, não me levem a mal, mas eu preciso falar isso com vocês, preciso falar. Nós temos um plantão telefônico pequenininho, são cinco, seis pessoas, às vezes menos, tem pessoas que talvez até por tédio ou por uma necessidade telefonam todo santo dia para o nosso plantão. E o nosso plantão é para poder atender aquelas pessoas que ainda não conhecem o Padre Pio, que querem conhecer mais o Padre Pio, querem receber um presente, muita gente não consegue ligar. Tem gente que liga todos os dias, desculpem a minha franqueza, para nada, para bater um papinho. Isso pesa muito na nossa cidade. Então, é importante ajudar, é importante ser filho protegido do Padre Pio, é importante colaborar com as nossas campanhas, com doações, mas colabore também com uma economia que vai ser aquela de telefonia da nossa voluntária que está lá atendendo, que precisa muito mais gente, também das pessoas que estão precisando falar e não conseguem. Eu gostaria de ter 200 posições de call center, à disposição para atender todo mundo. não temos e essa é a nossa realidade. Então, eu peço a colaboração de vocês para que eles, os filhos protegidos do Padre Pio, já estão incluídos na missa dia 23, portanto, não precisam incluir as intenções, basta formulá-las mentalmente. Eles estão incluídos já em todas as missas às quintas-feiras, de maneira que eu pediria para deixar a linha aberta para aqueles que ainda não conhecem, o Padre Pio não conhece a Regina Fiden, e que estão precisando muito de colocar o seu nome numa santa missa. Vamos agora rezar, inscreva-se, acione o sininho que você também já entra na missa da próxima quinta-feira e eu vou abrir também para você entrar nas intenções da missa do dia 23, tá bom? Então, não deixe de fazer isso. Agora, ligando para cá, você vai poder pôr intenções específicas, tá bom? por essa pessoa, por aquela pessoa, etc, etc, tá bom? Os filhos protegidos, repito, não precisam fazer isso, tá bom? Pessoal, vamos rezar a Ave Maria e no final, a bênção do Padre Pio e vou pedir ao Padre Pio e aos santos anjos da guarda de cada um de vocês que prestem muita atenção nessas revelações da Beata Helena que nós lemos e nos preparemos. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fiden, Brasil e Portugal e vamos rezar juntos agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o Senhor é convosco. Salve Maria, e boa chegada a Deus. Amém.